O que pediu o Ministério Público com relação ao caso Carle Filho? O Ministério Público do Estado do Paraná pediu que seja marcado imediatamente o júri para julgar o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carle Filho. Entende o Ministério Público que com a última decisão do Supremo Tribunal Federal não cabe mais recurso e é preciso julgar Carle Filho de uma vez por todas. E tem razão o MP. Chega. Já são oito anos, podemos chegar a nove anos de espera para que esse caso seja declarado finalizado. Seja para condenar Carle Filho à cadeia ou não, mas o que não dá mais é para que se arraste a decisão. Nós tivemos uma deputada federal, a mais votada do Paraná na última eleição, que se elegeu em cima do cadáver do filho, que foi vítima desse acidente de trânsito. E não sou eu que estou dizendo isso. É a própria deputada Cristiane Arede que disse que ela era uma doceira, uma confeiteira e virou deputada em cima disso. Ora lá. Chega. Vamos por um ponto final. Que a justiça marque logo o júri e que se for para absolver, que absolva. Se for para condenar por homicídio culposo, sem a intenção de matar, que o faça. Se for para condenar com o dolo eventual, que ele teria assumido o risco do resultado, da mesma maneira. Mas o que a sociedade do Paraná não suporta mais é essa demora em se dar um ponto final num caso que já virou até circo de tanto que se discute. Ivana. Mostrando que no Brasil o excesso de regras penais traz nada mais, nada menos do que a esperteza de bons advogados que encontram brechas para protelar os processos. Esse é um caso clássico. São praticamente nove anos de espera. A gente volta a conversar quinta ou sexta, porque amanhã não tem papo com o Denian Couto. Está de azul, Rivaroli. O senhor estará na Arena do Grêmio. É brincadeira. É amigo do chefe. Só pode. Valeu, Denian. Um abraço. Rivaroli, eu não consigo não ir no jogo. Então, beleza. Está permitido. E se não ganhar do Lanús, só daqui a 20 anos. Você espera. Um abraço, Denian. Valeu. Boa sorte. Você está vendo? É isso que eu tenho que aguentar. O homem vai lá ver. O jogo do Grêmio, rapaz.